Fala aí galera, hoje trazendo aqui um vídeo não tão legal galera, vocês podem ver até pela minha voz, tudo bem? É, galera, aconteceu alguns problemas aqui, técnicos super malucos, infelizmente hoje não é um vídeo do Forza Horizon 2 aqui É, bom, antes de falar dos problemas, vamos falar das coisas boas Essa semana eu fui na Ubisoft aqui em São Paulo, no escritório da Ubisoft E fiz até uma live stream lá, então foi muito legal com esse live escritório, conversei com algumas pessoas Quero agradecer o Felipe e o Márcio por me receberem lá E, cara, foi muito legal fazer a live stream Então quem quiser acompanhar a live stream, quem não assistiu, tem o link aí do tweet da Ubisoft pra vocês acompanharem É, galera, eu estou fazendo esse vídeo por quê? Porque nem tudo foi legal nessa semana comigo, ó Então, semana passada eu tinha feito uma reforma aqui, aí eu tinha parado alguns dias Aí eu consegui colocar tudo de volta no lugar e tal Mas, exatamente no dia depois que eu voltei da Ubisoft, cara, começou os problemas O primeiro problema foi Coloquei lá o Final Fantasy Type-O pra... Pra colocar... pra fazer download lá Coloquei a demo do Final Fantasy XV pra fazer download e tal Normal, tá, eu deixei lá fazer download e fui dormir e tudo Aí no outro dia eu vi que tava normal, desliguei o PlayStation 4, fui fazer minhas coisas Aí a noite eu cheguei em casa e... Liguei o Play 4, pau! O Play 4 não ligava, galera O meu Play 4, ele não morreu Mas ele está praticamente na UTI, respirando por aparelhos Ele tá podre Ele tá... Ele tá... Eu não sei o que aconteceu com o Play 4, galera No Play 4, quando ele dá algum problema mais sério, você tem que entrar em modo de segurança Você tem que segurar o power lá, entrar no modo lá E restaurar o videogame Só que eu não tô conseguindo fazer isso Então eu vou ter que ir nesse sábado atrás de uma assistência técnica aqui em São Paulo Pra tentar resolver o problema do Play 4 Caso não dê Eu provavelmente vou ter que vender esse Play 4 defeituoso E comprar outro mesmo aqui no Brasil, não vai ter jeito Semana que vem tem o Bloodborne Tem aí os Final Fantasy que eu tava baixando Tem bastante coisa no Play 4 que eu queria jogar e mostrar no canal E se eu não resolver o Play 4 da semana que vem, vai ficar muito ruim Se não bastasse o Play 4, galera A minha placa de vídeo também resolveu dar uma zoada Então eu tô usando aqui agora Além da minha placa de captura normal Eu tô usando a minha... ATI Não é nem AMD A minha ATI Radeon 5870 Que é uma... É uma placa de vídeo velha pra caramba Que eu usava há muito tempo atrás E ela tem um problema de aquecimento Então esse foi o maior... Assim, um dos maiores motivos de eu ter comprado a GeForce 660 É... É por esse problema de aquecimento Que também a minha... Essa placa aqui é muito velha já e tal Então... Eu tinha trocado essa pela GeForce 660 E a GeForce 660 aqui no meu PC Deu um pau maluco, cara Eu tô tentando até agora tentar resolver Amanhã também, além de resolver o Play 4 Eu vou tentar acertar aqui o meu PC A minha GeForce, ela não queimou nem nada do tipo Eu coloquei ela no meu setup antigo Ela funcionou Então é alguma coisa na BIOS aqui Na placa-mãe Alguma coisa que tá em conflito aqui no meu PC É... Como eu tinha instalado o Battlefield Hardline Tinha uma atualização do NVIDIA Eu atualizei É... Por essa atualização Porque simplesmente a placa apagou Eu ligo o computador e o monitor não acende Então eu vou chamar Black Screen Bug Ou Black Screen Glitch Black Screen não sei o que Então tem várias e várias pessoas reclamando desses glitches Com várias placas da NVIDIA Não sou só eu Que teve esse problema exclusivamente Infelizmente aconteceu isso tudo ao mesmo tempo, galera Então eu perdi a oportunidade de gravar O Battlefield Porque com essa placa de vídeo que eu tô agora Eu até consigo gravar, galera O problema é o seguinte É que ela esquenta demais Então eu só tô aqui com a placa de captura agora Neste momento a minha placa de vídeo está Quase a 75 graus Isso é muito alto Pelo sistema de refrigeração que eu tenho no computador, galera Isso é muito alto Então... É... Eu vou dar um jeito Não é o fim do mundo, entendeu? Eu só peço pelo menos esse final de semana Que vocês me perdoem Eu queria mesmo trazer pelo menos o Hardline até domingo Até o final dele, até a campanha Mas eu acho que não vai rolar Amanhã eu vou tentar fazer hoje um teste aqui com o Hardline Nessa placa de vídeo Pra ver se não esquenta tanto assim Eu acho que vai esquentar ao ponto do computador desligar por proteção Porque essa placa tem um problema de organização O cooler dela é improvisado agora Não é mais o cooler original dela Então, enquanto eu não consigo resolver A minha... Meu problema com a NVIDIA Eu vou ficar com a minha ATI antiga Ela não é ruim, ela é boa, cara Ela é boa pra caramba Eu acho que ela roda o Hardline Em 1080 Acho que em até uns 30 FPS Ela deve rodar Então... É... Não, eu não sei, né? Eu vou ter que reduzir um pouco os gráficos e tal Não vai ser a mesma performance E... Também que eu já ia trocar um pouco o setup do computador, galera Eu tava pra trocar Então... É... Não, não se preocupem Não aconteceu nada de grave com o canal Nem comigo, tá tudo certo É... Só foi um monte de probleminhas Que surgiram ao mesmo tempo E... E eu vou ter que parar o canal Exatamente pra consertar É... Amanhã eu vou tentar ver o Play 4 de manhã Se eu conseguir, beleza Que aí se o Play 4 estiver funcionando Eu já consigo... Já gravar outros vídeos aí O Battlefield... Eu trago depois Fazer o quê? Mas... É... Além disso, eu acho que... Eu consigo acertar o computador Nesse ano de semana também Não deve ser um problema muito complicado Eu já fiquei aqui quase um dia inteiro Tentando resolver Eu não consegui É... Já me deram algumas sugestões Eu já fiz Já atualizei a placa-mãe Já coloquei minha... Já troquei a fonte Já coloquei minha... Placa de vídeo no outro computador Ela funcionou Então, realmente Pode ser um problema aqui Com o meu Windows Com o registro do Windows Eu não sei o quê que é Provavelmente nesse ano de semana Eu vou formatar meu computador Eu vou... Pegar todas as coisas aqui E realmente foi um bug muito bizarro Com a minha placa de vídeo Não era pra ter acontecido Então... Eu fiquei meio capacitado aqui De editar vídeo De olhar tudo Eu tava tudo no notebook Então, nesse setup que eu tô aqui agora Galera Eu só tô gravando esse vídeo Pra avisar vocês Que talvez nos próximos dias Não vai ter vídeo Então... A live que eu fiz na Ubisoft Foi muito legal Então... É... Tá aí o link Pra quem quiser assistir Acho que é uma hora e meia De live Mais ou menos E tem várias lives legais Também aí na Ubisoft Eles tem um estúdio de gravação De live stream Muito legal Então... Eles tão aumentando também Daqui pra frente A Ubisoft vai ter um... Uma live stream Muito louca no Twitch E no YouTube E no Hitbox E todos esses sistemas de streams Ao mesmo tempo Nos próximos meses Então... É... Em breve Acho que vai ficar muito legal O canal do Ubisoft Acho que vocês devem acompanhar Porque eles trazem Bastante coisa Sobre os jogos Se você gosta de Assassin's Creed Se prepara Porque esse ano Vai ter bastante coisa legal também Eu tenho informações privilegiadas Que eu não posso contar Galera Mas... É... Se preparem Pra quem curte Assassin's Creed Esse ano vai ser bem legal É... Não posso revelar mais do que isso Que eu fiquei sabendo Mas... É... Se preparem Vai ser bem legal E... É isso aí Então eu vou parar o vídeo por aqui Mesmo galera Só fiquei dando esse rolê oleatório Aqui só pra mostrar pra vocês Os meus probleminhas Eu não tive como gravar um vídeo físico Mostrar aqui pra vocês Ó galera É isso que tá dando problema E tal Porque eu acho que é muito técnico É meio chato Sabe? Então... Não se preocupem É... Vou resolver tudo Espero que vocês tenham curtido aí Ó... Aqui o Xbox One Eu até consigo gravar ele Então... Se porventura Até segunda Eu não conseguir resolver muita coisa Eu continuo o vídeo de World Horizon E... E... E o Bloodborne Não vai dar pra trazer Porque é no P4, né? Mas pelo menos Eu vou tentar trazer, galera Eu vou tentar arrumar P4 na semana E é isso aí Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Um abração pra todo mundo E... Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau